Música Estamos começando mais um Pesca Aventura com o Jango. Pois é, saímos hoje de manhã, era 5 horas da manhã, saímos de Cuiabá com destino a Barão de Melgaço. Por que Barão de Melgaço? Porque hoje inicia-se a pesca no Mato Grosso. Hoje todos os rios do Mato Grosso estão liberados para pesca. Só que uma coisa, o Dourado ainda continua como cota zero. Por isso estamos aqui em Barão de Melgaço, que é uma das principais cidades dessa região do Pantanal do Mato Grosso. Nós vamos descer uns 40 minutos de barco e vamos fazer uma pesca, uma pesca esportiva como sempre, e contemplar as belezas desse lugar. Hoje nós vamos encontrar uma pessoa, com duas pessoas afinal, o Tarso da Pousada Pantanal Norte e o Cairo do Bairro Hotel Oasis. O Tarso é presidente da Federação de Pousada aqui do Pantanal. O seu Cairo é o vice. Ele vai explicar para nós sobre a pesca e alguma coisa a mais. Acabou de chegar a nossa carona o Tarso da Pousada Pantanal Norte. Ele veio nos buscar aqui e nós vamos descer aproximadamente uns 40 minutos de barco. E aí Tarso, beleza? Vamos lá pessoal. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Chegamos aqui na corrutela Cuiabá-Mirim, nas margens direitas do rio Cuiabá, descendo. Um povoadozinho pequenininho que deve ter o quê? Uns 300 habitantes, Tars? 500 habitantes aproximadamente. E olha só essa figueira, olha a beleza dessa figueira, olha aí. O que que é isso, cara? Olha aqui, eu tô com dois convidados aqui, diz que vai pegar os peixes pra vocês verem, porque eu não sei quanto que eu vou pegar. Eu sempre pego mais do que eles e eles ficam reclamando, ó. Tudo tira, tudo tira. Mas mostra pra mim a beleza dessa... O gênero é puro turismo. Dessa árvore, cara, é... Olha só que maravilha, olha os troncos dessa árvore. Os galhos. Uma figueira dessa aí deve passar os seus 200 anos. O interessante dessa viagem é isso. A gente desceu mais ou menos uns 25 minutos de barco. Paramos agora aqui num boteco, que é a parada obrigatória pra quem gosta de cerveja, de água e refrigerante. Engraçado, hoje por ser a abertura da pesca no Mato Grosso, nos rios do Mato Grosso, os rios estão vazios. Pelo menos agora são 9, 15 e os rios continuam vazios. Eu também vou descer um pouco, porque... Toma uma água aí também. Olha a beleza dessa árvore aí. Eu perto da árvore, como é que eu fico? Dá uma olhada aí. Some, olha. Olha o tamanho da árvore. Mensurar o tamanho disso, olha. Quantos animais eu moro aqui, olha. Formiga, cupim. É muitos animais. É um condomínio. Bom dia, bom dia. Aqui é o açougue, né? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom. Que carne bonita. Tá bom, tá, né? Não acontece. Pessoal, aqui tá tudo moderno, tá tudo já no celular, ó. Ali, ó. Mostra, pai. Eu tô indo com açougueira na seada. Olha que beleza o açougue, como que é limpinho, ó. Arara, olha, 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 arara. Vamos ver que arara que é essa. Pode ser azul ou a canindé. Vamos ver qual que é. Qual que é essa arara? Essa, olha, a canindé. Essa é a canindé? Essa é a amarela. Amarela da canindé. Cadê ela? Não tô vendo ela. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo ela. Corre daqui que você vai pegar ela melhor. Tá vendo elas? Linda demais. São várias araras. Elas são muito ariscas, né? Elas estão comendo frutos. Vamos ver qual é o fruto que ela estava comendo aqui. Esse é o alimento da arara. Ele estava comendo ali. Desliza a moça. Vê que esse pé é um pé de seringa. Filhinha daqui, natural daqui. Olha aqui, olha. Cheiroso. E dentro dessa castoa, desse aqui, olha. Ela estava descascando. Ela tem esse, parece que é esse fruto aqui, olha. Aí ela tira e come, olha. Tem vários frutos desse aqui no chão. Olá, você que está do outro lado da telinha conferindo o programa Pesca e Aventura com o Jango. Nós estamos aqui no Pesca e Aventura com o Jango, gente. Fazendo o quê? Uma pescaria consciente, que é o que o Jango e todos nós prezamos mais. Então vem você também. Inclusive, que dia, Jennifer? Agora, segunda-feira, gente. É isso mesmo. Em 2019, todas as segundas, estaremos abertos para você que folga na segunda-feira. Então é isso aí, gente. Vem para cá, faz a sua segunda mais saborosa, mais divertida. E usa a hashtag, tô no Jango, vem para o Jango. Nossa, gente, esses dias a minha amiga estava me perguntando. Isso aqui tinha piscina, vocês acreditam? Como? Não sabem que aqui tem drinks, piscina, espuma. Pula, pula. E aí, gente, as pessoas pensam que aqui no Jango é só pesca. E, gente, aqui o Jango é muito mais que isso, pelo amor de Deus. Uai, e você tá tomando o drink, senhorita? Claro, é sem álcool. É do que o seu? De morango. Ih, que delícia. Com leite condensado. Com leite condensado também, porque roda, gente. Ai, o meu é de abacaxi com leite condensado e álcool, porque eu posso. Eu nem gosto, então não quero. Gente, vamos brindar o Jango? Bora! Viva o Jango! Depois de navegarmos por mais de 40 minutos e parar em lugares maravilhosos, fizemos uma descida de Barão de Belgaço até na Pantanal Norte, na Pantanal Norte, uma contemplação da beleza desse rio, dos lugares que nós passamos, os bares que nós paramos, chegamos aqui. Mas o nosso intuito hoje é falar sobre a pesca, porque hoje se inicia a pesca no Mato Grosso. Todos os rios do Mato Grosso estão liberados a pesca a partir de hoje. Pesca essa que possivelmente vai ser esportiva, porque hoje no Mato Grosso do Sul, estado vizinho aqui do nosso Mato Grosso, a pesca hoje é esportiva, totalmente esportiva e a cota é zero para todos os peixes. Nós vamos encontrar aqui na Pantanal Norte o Tarso, o Cláudio, o Wagner, o Cairo e mais outras autoridades que hoje cuidam dessa região aqui e vão falar para nós sobre a pesca esportiva e sobre a pesca no Mato Grosso, nos rios do Mato Grosso. Então, para que a gente tenha mais informações, até porque saiu algumas outras coisas nas mídias sociais aí, sobre a pesca esportiva, sobre a pesca do dourado, olha, pesca do dourado continua e vai ser cota zero. Mas tudo isso a gente vai ficar sabendo daqui um pouco logo mais, a tardezinha, quando a gente reunir essa bancada toda, para estar falando para a gente sobre a pesca no Pantanal. Hoje nós estamos na região de Barão de Melgaço, mais precisamente aqui na pousada Pantanal Norte, que fica no Pantanal Norte, classificado aqui como Pantanal Norte. Um lugar magnífico, lindo, nas margens do rio Cuiabá. Vamos aguardar, você vai ter bastante novidades sobre isso. Enquanto eu aguardo meus companheiros chegarem, nós vamos ali participar de uma pesca, pesca de lambari ou de sardinha. Vamos ver o que eles estão pescando ali, olha. São dois pirangueiros, pescadores, nascidos nessa região, que são desafiadores aqui da pesca. Pois é, olha aqui, ele joga e tira. E aí, beleza? Que peixe vocês estão pegando aí? Sardinha. Sardinha. Olha quanta sardinha que tem aqui, um monte. Vou ensinar eles a pescarem, porque eu acho que eles não estão dando conta de pescar não. Isso aqui é para nós comer ou o que é essa sardinha aqui? Ah, é isca. Para pegar um peixe tem que sacrificar outro? Tem que pegar um. Vamos ver se eu pego um para mostrar para você, que eu sou melhor que eu sei de pescarim. Presta aí, pescador. Esse vai ser o piloteiro do pessoal da SBT ali? Tem um cara aqui que tirou a minha atenção e eu acabei com que perderam um peixe grande. Vamos ver agora. Olha aí, cara. Duas jogadas e um peixe. Caraca, eu sou um cara bom mesmo para pescaria. Meu negócio é pescar. Opa, e é grande esse bicho aqui. Esse aqui, frito é bom, hein, meu? Olha, tem um monte ali, ó. Outro, cara. Eu sou bom nesse, meu. Estou falando. Olha, espera aí. Eu fiquei com dó dele, soltei ele. Você está atualizado de quê, cara? É outro, olha aí, ó. É um atrás do outro, cara. E é tudo do mesmo tamanho, parece que eles são combinados. Olha aqui, ó. É tudo desse tamanho, ó. Olha. Opa, bichinho bonito. Olha. Esse aqui, frito, deve ser uma delícia. Bom, já enjoei de pegar peixinho. Agora eu vou deixar o meu amigo aqui fazendo o trabalho dele, porque eu atrapalhei só. Mas isso pescaria uma diversão. Trouxe os dois amigos para pescar e para conversar com a gente sobre a pesca esportiva. E isso eu achei top. E essa pesca aqui, ó. Antes de começar a pesca do peixe grande, essa é maravilhosa também. É isso aí. Vamos embora. Estou aqui num ponto muito importante dessa Baía de Senha Mariana. O Tarso vai te explicar melhor, porque ao lado tem a Baía de Chocororé. Tarso, explica pra nós aí como é esse divisor de água aqui. Aqui nós temos o rio Mutum, zaguando aqui. O rio Cuiabá está aqui próximo, a cerca de um quilômetro e meio e dois. Ao lado nós estamos com a Baía de Chocororé e aqui é a Baía de Senha Mariana. Então é um lugar muito bonito. Nós vamos te mostrar agora. É isso aí, vamos lá. Esse coricho que a gente acabou de navegar por ele, ele liga as duas Baía de Senha Mariana e essa de Chocororé. Cara, são lindas, maravilhosas. Dá pra entender o diferencial, porque quando você sai aqui, você vê uma morraria à sua frente. Não é isso, Tarso? É. E o rio Cuiabá está à nossa esquerda? O rio Cuiabá está na frente. Está na frente também. Olha só que coisa mais linda. Olha aquela morraria lá. Que isso, cara. É coisa de louco. Maravilha, maravilha, maravilha. Essa Baía de Chocororé, ela tem aproximadamente 14 quilômetros de extensão. A Senha Mariana tem aproximadamente 6 ou 7. Não sei ao certo. Vou ter que ver. Mas aquelas serras bem ao fundo dividem o Pantanal do Planalto Central. É um paredão. É um muro, parece. Olha, de fora a fora. Que serras mais lindas. Olha lá, bem ao longo. Bem longe. Mas à minha frente aqui, partindo para a esquerda, o rio Cuiabá desce. Mas à direita, que serra linda. Que lugar maravilhoso. Quanto mais você vai adentro dela, você vai vendo a dimensão, o tamanho dela. Olha para cá, olha para lá. Ela vai se abrindo de uma forma incrível. Bom, as imagens diz por si, né? Nós vemos aqui cobrir a abertura da pesca no Mato Grosso. Dos rios do Mato Grosso. Mas diante de uma beleza dessa, tudo bem que nós vamos falar bastante sobre a pesca. Mas esse momento, é o momento dessas baías. Simplesmente magnífica. Olha. Olha. Tchau. 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 O dia hoje foi rápido. Chegamos em Barão logo cedo, logo pela manhã, para acompanhar a abertura de pesca nos rios do Mato Grosso. Como eu prometi para vocês, que ia me encontrar com algumas pessoas aqui. Com o pessoal da Federação Mato Grossense de Pousadas. Está sendo representado aqui pelo meu amigo Cairo, né? E seus comandantes. Temos aqui um representante da SBT que veio me acompanhar nesse evento. E aqui o pessoal do meio ambiente. Cada um deles vai falar um pouquinho para vocês. Mas a intenção é saber o que vai acontecer com a nossa pesca no Mato Grosso. Nos nossos rios. Porque da maneira que está, não dá para ficar. Eu tive várias pessoas me perguntando se acabou a cota zero do dourado. Vocês vão saber isso agora. Bom, eu vou começar fazendo as perguntas para o Caio. Caio, você podia se apresentar para nós. E o que representa essa Federação de Pousadas do Estado do Mato Grosso? O que ela vem trazer de valores para o nosso Pantanal? Na realidade, é uma federação que está sendo criada. Federação Mato Grossense de peste amadora, esportiva e preservação do meio ambiente. Cairo, hoje você fala que hoje você tem o barco Oasis e tem o barco Atenas. Você navega por esse Pantanal afora, certo? Para todo lugar você está indo. E você acabou se juntando tipo com a pousada Pantanal Norte que o presidente hoje da Federação é o Tarso. Ele não pôde estar aqui com a gente. Ele participou o dia todo da gravação com a gente mas agora não teve condição de estar aqui. Então veja bem, vocês estão interagindo de uma forma legal ou tem muita gente resistindo a esse projeto de vocês? Sim, lógico. Tem resistência e existe. E é benéfico, né? Porque a gente também não é dono da verdade. mas nós sempre lutamos vamos procurar vamos também tentar sensibilizar o nosso governador Mauro Mendes para que ele possa também interagir conosco. Wagner, sua vez. A exemplo da proibição do Dourado é o grande futuro do Mato Grosso. porque a pesca esportiva hoje no Brasil e no mundo ela vem se desenvolvendo com muita velocidade as pessoas estão investindo muito e tem construído e criado possibilidades de recursos. O cara vem para pescar ele vem não só para pescar ele compra uma passagem aérea ele se hospeda ele come, ele bebe ele toma uma série de coisas proporciona uma série de recursos para o Estado. Major, há pouco você falou para mim, para o Wagner ali na mesa que você prefere até esqueci o meu tom do que você falou você quer um pintado no rio mas você não quer a apreensão me explica melhor. Sem dúvida hoje as apreensões de pescado acontecem naturalmente acontecem porque quando a fiscalização está presente nos rios e se depara com um pescado irregular capturado através de pesca predatória com petrechos proibidos a lei tem que ser cumprida a lei de pesca está do alto aí então a gente tem que fazer a apreensão tem que aplicar a multa tem que conduzir para a delegacia então tem que ser feita a parte administrativa criminal e isso com o rigor da lei agora sem dúvida alguma o principal objetivo que nós temos que a fiscalização tem que a SEMA tem é manter esses peixes dentro do rio então para nós a maior vitória é quando nós conseguimos executar um trabalho preventivo principalmente com a apreensão desses materiais que são utilizados para pesca predatória e que evitem lá na frente que os peixes sejam capturados por eles então sem dúvida alguma o maior benefício que a gente tem com a fiscalização do meu ponto de vista quando a gente consegue gerar ela de maneira efetiva e que traga resultados é evitar que o peixe seja retirado dos rios o que você tem visto por aí o que você acha que vai melhorar com o quanto a zero para todos os peixes se tem essa possibilidade então Diogo primeiramente queria cumprimentar a todos com a satisfação hoje confesso que fui pego de surpresa vim fazer um passeio com a família com a esposa com os filhos e conhecedor do seu trabalho que você está sempre que a gente vem no Rio a gente encontra encontra comigo encontra contigo então já tivemos várias oportunidades nós estivemos à frente do meio ambiente várias missões no passado hoje temos uma equipe que está dando continuidade que eu conheço todos e por sinal é uma equipe muito competente que a gente acredita é que vai surtir resultados muito positivos eu acredito muito no eu que fiz parte acredito muito na continuidade do trabalho do meio ambiente da equipe que está lá a equipe extremamente competente que está à frente hoje eu tenho certeza que vai fazer um trabalho melhor ainda do que já vinha sendo feito e a gente espera que a cada dia a gente possa melhorar isso isso vai da gente isso é uma causa que nós temos que abraçar nós temos que realmente engajar nisso aí para que a gente possa aí ter resultados futuros o que que esses pousados pessoal tem visto como que eles estão vendo isso boa noite meu nome é Néo Campinas Silva sou comandante do barco OASA quanto a pergunta que o Jango fez realmente eu acho que o peixe vivo ele tem muito mais valor do que ele morto ele gera emprego e fomenta várias coisas na cidade nas pousadas principalmente o Monseu Cairo vai fazer quase 12 anos que eu trabalho com ele sempre com o barco sempre com embarcações e em si a lei do dourado foi ele que fez pois nem tanto essa lei o dourado tanto que aumentou e se fizesse com os outros peixes seria aumentado cada vez mais eu sou a favor realmente da cota zero da cota zero bom nós temos aqui um outro comandante do outro barco quer dizer são comandantes em conjunto né fala pra nós prazer em conhecer estou comandante do Atenas e eu com o Cairo já vai 3 anos será uma honra está aqui com ele hoje em dia é a cota zero pra nós aqui tem uma coisa melhor pra nós cota zero pra nós aqui hoje eu aqui no Rio tem 23 anos 24 anos aqui trabalhando nossa então você é filho desse Rio nasci e criei aqui há 15 anos 16 anos atrás gente encontrava cardume de peixe passava 30 40 50 dias cardume direto a um hoje em dia você passa um dois dias um dia mais hoje em dia tem que ser a cota zero pra nós é fundamental a gente discutir isso porque está realmente voltado para a segurança e a preservação do nosso turismo do nosso Pantanal do nosso estado dos nossos rios a gente fala do Pantanal porque nós estamos no Pantanal mas nós temos quatro biomas quatro biomas não tem estado nenhum é um estado único se nós observarmos isto é maravilhoso então como sempre fala peixe não anda de carro nem de avião então gostaria se você explicasse sobre os biomas que existem no Pantanal no Mato Grosso nós temos como falei os quatro biomas é cerrado nós temos o Amazonas nós temos o Pantanal nós temos a Platina quer dizer nós temos aqui uma riqueza monstruosa monstruosa assim que possamos oferecer com segurança para crianças para mulheres como aqui estamos aqui você pode observar aqui a nossa embarcação como a nossa esposa são todas elas seguras e confortáveis para poder receber totalmente familiar totalmente familiar qualquer pousada ou as pousadas quiser participar dessa federação que vocês fundaram eles podem estar te ligando querendo participar eu tenho uma pousada se eu quiser participar dessa federação o que eu tenho que fazer e se eu posso participar a federação são para pessoas jurídicas mas só donos de pousadas e hotéis de festa amadora esportiva e contemplação do turismo ela é voltada para tudo tanto para barcos, hotéis pousadas empresas que fabricam um barco empresas que vendem material de pesca um posto de gasolina um hotel na cidade que é todos aqueles que estão voltados bom Mauro Mendes eu vejo você fazer bastante coisa aí estou vendo que você está mudando muita coisa bom vamos olhar para essa reunião pelo que está acontecendo aqui pelo que nós estamos fazendo e pessoas como o Caio está fazendo porque aqui se reuniu nessa mesa de pessoas que são donos de pousadas são donos de barco pessoal do meio ambiente e pescador como o Wagner como eu também então esse recado eu gostaria de levar até você porque aqui é a maior fonte de turismo do mundo como vai ficar cota zero para o dourado vai acabar ou não vai continuar por hora permanece a proibição ou seja cota zero agora estudos estão acontecendo estudos científicos então assim há realmente essa conversa nos meios de pesca com relação ao possível desequilíbrio que essa espécie em grande quantidade poderia gerar porém enquanto não se tenha um dado levantado de maneira científica comprovada de que isso existe existe esse risco certamente nós vamos pensar pela preservação pesca aventura com o jogo dessa semana vai ficando por aqui mas antes gostaria de agradecer o pessoal da puríssima que tem nos apoiado nesses eventos de preservação do Pantanal e de todos os rios do Mato Grosso e agradecer a todos que estão aqui muito obrigado fico com Deus até o próximo atende aí o Zé da recaída tá ligando aí eu não vou nem aí se salvou meu nome é assim o importante que ao vivo você me chama de Benzinho tá vindo aí o Zé da... o Zé da caixa o Zé da caixa